E vai ser passado para vocês agora, nesse exato momento, as palavras excluídas do vocabulário de um operador e investidor de sucesso. Com exclusividade para vocês, palavras excluídas do vocabulário de um operador de sucesso. Você quer ser um operador de sucesso? Sim ou não? Eu quero ser, entre aspas, de ênfase, um operador de sucesso. Sim ou não? Então, eu, Anderson, hoje sou um operador de sucesso. Eu vou chamar o pessoal lá, tá? O pessoal tá posto lá, tá, Minis? Vem comigo! Recuperar A palavra recuperar não existe no vocabulário de um operador de sucesso. Você faz dinheiro novo. Ganância A ganância mata os operadores de mercado, amadores, que operam por emoção. Ansiedade é o mal do século. Medo Outro mal do século. Foi colocado desde que você nasceu. Medos e medos e mais medos. Nervosismo Raiva Machismo Esperança Vingança Impulsividade Está esticado demais Está esticado demais Agora é lua Agora vai Alta infinita Baixa infinita E banca Palavras excluídas Do vocabulário Nós Jamais usamos estes termos no mercado financeiro. Jamais, tá? Imagina Imagina se agora por um pequeno momento Você está numa roda de amigos E eles perguntam Para você O que você faz? Você vai usar o vocabulário Este vocabulário E aí Anderson O que você faz? Olha, eu sou operador do mercado Aham, eu sou operador Sou ganancioso Sou ansioso Morro de medo Quando entro numa operação Fico ultra mega nervoso A raiva toma conta de mim Olha Eu acho que vai subir Mas eu acho também que pode cair Cara, esses dias eu estava num trade operando E ele foi contra eu E eu fiquei lá na esperança Para ver se voltava Esses dias eu fui operar Vocês não sabem da maior Aí tomei um stop Fiquei vingativo Vocês estão entendendo isso? Adivinha O que a roda de amigos Vai pensar de você? Que você é um Apostador Que você é um jogador Vamos mudar agora o vocabulário Da nossa roda da conversa Agora vocês estão Com os amigos E vão usar Vocabulário De um operador de sucesso Bora lá perguntar E aí Sr. Anderson O que o senhor faz? Olha, eu sou operador do mercado Eu estudo o mercado todos os dias Para poder realizar Ótimas operações As minhas operações São baseadas em análise clássica Técnica Eu tenho um gerenciamento de risco Adequado para o meu dinheiro Tenho disciplina Estou calmo, tranquilo O mercado neste momento Está indeciso Os operadores estão indecisos Colou um doji lá Então estamos aguardando Como eu sou um operador Por um lado Que romper Está indecisão A gente vai operar Romper para baixo Vamos vender Romper para cima Vamos comprar Lembrando que vão comprar vendido E vão vender comprado Que é falso rompimento Vocês estão entendendo A diferença do vocabulário? Vocês estão entendendo A diferença? Gigantesca, né? Captaram a mensagem? Captaram a mensagem? Até o seu vocabulário Ele vai mudar Ser poderoso Perante qualquer pessoa A pessoa vai olhar para ti E arregalar o olho Caramba, cara Que legal esse negócio Que você faz Percebeu a diferença? Eles não vão te chamar De apostador Nem de jogador A hora que você falar Estuda E conhece Mune Risa Roma É outro nível É outro papo Quem que você vai atrair? Pessoas interessantes Pessoas inteligentes Pessoas positivas Show? Gostaram, né? Gostaram, né? Aprendendo coisas novas? Aprenderam? Você quer brincar também? Vai ser divertido Gostaram, né?